Os dois são responsáveis pela maioria dos gols do Corinthians na temporada. E olha que a parceria entre Yuri Alberto e Roger Guedes ainda não tem um ano. Yuri Alberto procura o companheiro e aí o Roger Guedes para ampliar. Gol do Corinthians! Nessa semana, o Camisa 10 anotou dois na estreia do Timão. Em campo, eles já mostraram que se completam. Mas hoje o desafio aqui é outro. O que será que eles têm a dizer sobre os comentários nas redes sociais, hein? Tá na hora, tá na hora. Pode ir? Oi, eu sou o Roger Guedes. Oi, sou o Yuri Alberto. E vou fazer agora a leitura de comentários. Imaginei o Corinthians sendo campeão da Libertadores com o gol do Roger Guedes nos anos 93. Cara, é um sonho, né? Espero que se realize. É um sonho que eu tenho. Todo mundo sabe que eu gosto muito de fazer gol. O próprio Yuri me chama de Mirandinha, né? Então, gosto de ajudar meus companheiros com o gols e espero fazer na final da Libertadores. Yuri Alberto, 9 do Exxon. Senti o gosto de vestir a amarelinha. Foi um momento muito especial pra mim. Acabei usando a camisa número 9 também. Continuar dando o meu máximo aqui dentro do Corinthians pra que possa surgir outras oportunidades de eu vestir a amarelinha. Se Deus quiser, na Copa de 2026 eu estarei presente. Imagina o Corinthians ganhando uma Libertadores com três gols. Dois do Roger Guedes e um do Yuri Alberto. Numa final com o Palmeiras. Sonhei com isso hoje. Cara, assim seja, né? Que se realize. Como eu sempre falo, amém, amém, amém. Então, espero fazer esses gols aí na final. E se for contra o Palmeiras também vai ser um grande título em cima do rival. Mas o importante é o título da Libertadores esse ano também. Pensar no livro aberto desse ano no Maracanã, numa final de Libertadores, me faz ter muitos sentimentos que não estou preparado pra sentir. Imagina deslizar no Maracanã. Já fiz gol lá e já tentei deslizar lá já. Do Corinthians! Não deu certo, não. Pode ter esperado, mas quero que esse ano não. Como eu quero que o Roger Guedes ganhe título no Corinthians para se tornar ídolo. O cara merece. Cara, eu quero muito me tornar ídolo aqui. Porque, como eu sempre falo, todo mundo me comenta que ganhar títulos no Corinthians é diferente. Então, eu tenho esse desejo de conquistar títulos aqui, individuais e coletivos, pra me tornar um ídolo do clube. Roger Guedes e o Roberto jogando juntos é um absurdo. Que dupla. Pô, o Guedes, a gente tem feito uma boa dupla aí durante a temporada, né? Espero que esse ano a gente possa fazer muitos gols aí. Se trozando, ele dando passo pra mim, eu dando passo pra ele. E ajudando ainda mais o Corinthians. Gol! Que medida de bola do Roger Guedes. Yuri Alberto, a marca do artilheiro. Ah, faltava pouco pra começar o Brasileirão, Rick.